E aí pessoal, Rodrigo de novo aí, vamos continuar né, continuar o nosso detonadinho aí, a partir das catacumbas, mas eu não vou a partir das catacumbas porque é mais difícil chegar lá no boss a partir dos bonfares que a gente tem do que a partir dos vigilantes do abismo. Então assim, olha só, olha o tanto que é fácil chegar no boss, é bom até que eu dou um tutorialzinho aí de como passar essas catacumbas sem ligar pra nada, não, praticamente nada, porque eu vou conversar com a Anri, que ela vai estar lá agora na segunda localização, mas beleza, matou os vigilantes do abismo, passa pra cá e como eu disse, a gente não foi pela esquerda, a gente foi pela direita, depois qualquer coisa eu volto aí na esquerda, é, qualquer coisa não, eu vou voltar depois, Aqui a gente pega o atalho das caveirinhas, dos esqueletinhos, aqui embaixo, não esquece de matar esse carinha aqui à direita, é a primeira vez que você vem aqui, porque senão a bola não estoura ali na parede, primeira vez que você vem você precisa que ela estoura pra pegar o item, tá vendo, ela não dropa mais item nenhum agora, e aqui é só você passar correndo, mais ou menos igual eu fiz lá no fast play, mais ou menos, porque no fast play eu não falei com a Anri, se eu não me engano, Ou falei, também não lembro mais, bom, é, aí aqui a gente pode cair, beleza, lá na frente tem aquele carinha que a gente matou antes dos lagartinhos, se quiser matar ele pode matar, mas eu não quero, ele te segue até razoavelmente bem, viu, ele te segue um tempo até bom, Então, esse cara também não precisa matar se não quiser, na verdade ninguém você precisa matar se não quiser, né, e, beleza, as caveirinhas, oba, onde que eu tô indo? Aí você pode passar tanto pela ponte quanto aqui por cima, só que aqui por cima tem a vantagem da gente achar a Anri, e a gente precisa falar com ela pra continuar a quest dela, ela vai perguntar onde que tá o Horus? Aí você fala onde que ele tava Ah não, vem canal Ah, o que relívio Vou ter que conversar de novo porque esse esqueletinho interrompeu meu diálogo Beleza, posso conversar agora, esqueletinho Ah, olá, você viu... Meu Deus, eu... Eu pensei que seria um lago tão profundo dentro desses catacombs O que relívio Eu sabia que o Horus estava vivo e eu não iria lutar de longe Obrigado, nós estamos todos em sua vida Isso nem expressa minha gratidão, mas isso vai ter que fazer até agora Por favor, pegue-o E que as flames guiaram o seu caminho É, esse anel aí serve pra... Bele, bele, bele Obrigado, nós estamos todos em sua vida Tá bom, mulher Deixa eu explicar sobre o anel Esse anel, cada vez que você tiver ele equipado, cada vez que você mata inimigo, você recupera um pouco de vida E a gente falou pra ela que o Horus estava lá no lago E o Horus realmente estava lá no lago, só a gente não encontrou um pequeno detalhe que a gente matou o Horus E o que foi bom, ela vai procurar ele no lago e ele não vai estar lá pra matar ela, porque senão ele ia matar ela E aqui tá nosso querido chefe, que a gente ignorou ele completamente, né? Até agora Mas agora a gente vai dar um jeitinho nele Quebrá-lo emos na porrada Usando mesóclise e tudo Cara, eu lembro a primeira vez que eu peguei, que eu fui jogar Dark Souls Que tá até no meu blind play lá A gente vai pra um lugar bem escuro ali agora, né? Eu peguei a tocha e vi o chefe antes dele aparecer, cara Que coisa louca que foi Pena que ele não é muito difícil, né? Ele é imponente, ele é uma caveira gigante, mas Ah, parece que ele vai ser mais foda do que ele realmente é E na verdade ele só tem três pulseirinhas que você tem que atacar elas e quebrar elas e pronto Aqui tem um tomo de piromancia, pra você aprender piromancia lá no satuário E no mais é isso, ele praticamente não tira a life seu Aí você tem que quebrar aquelas pulseirinhas que estão na mão dele Depois que você começa a quebrar, peça atenção na música desse chefe, cara Todas as músicas de chefe são foda, mas essa aqui é foda pro skater Não dá nem vontade de falar, cara Pra não cobrir a música com a minha voz ouvindo Beleza, mas eu vou falar, né? Vocês estão aqui pra isso Depois você baixa a trilha sonora aí e escuta Esse chefe aí, ele tem alguns ataques, todos eles a 2 km por hora, né? Lentos pra caramba Esse chefe tá ligado nos 6 volts Mas tá bom, né? Pra quem tá morto tem que ele se mexe bastante Só matar essas... matar não, né? Destruir essas pulseirinhas E aí ele começa... ó, cuidado com essa nuvem Essa nuvem de veneno aí, ela te mata com uma velocidade impressionante Se ela te pegar, você já é Então assim, tenta não ficar muito embaixo dele não E vai mirando nas pulseiras A minha impressão com esse chefe é que cada pulseira que você destrói Ele começa a atacar de um jeito diferente Quando você destrói a segunda pulseira, ele começa a... Aí ó, esse daí, essa é a névoa que eu falei Fez isso aí, meu amigo, vaza Bom, mas ela dissipa rápido também Esse ataque aí é tipo um dano em área Beleza, destruiu a segunda pulseira Agora ele vai começar com uma história de espada aí Ele vai tirar uma espada do chão E vai começar a tentar te abater com ela Não sei se vai dar tempo, provavelmente eu vou matar ele antes dele pegar a espada Olha só, cara, uma porrada dessa me tira 3 de life Aí ele vai summonando os amiguinhos dele, né? Que é os esqueletinhos normais e os esqueletinhos de... De rodinha Mas é... Não tem problema não Os esqueletinhos de rodinha, como eu disse Não oferecem risco... Olha lá Eles não oferecem risco nenhum nesse jogo E ele mesmo mata os inimigos que... Olha lá, ele vai matar um monte agora É... Não matou quase nenhum, né? Só o que eu falei Mas isso aí... É... Essa espada dele tem um negócio de... Um ataque em área Que ele fica no chão e explode tudo em volta Não é muito forte não Mas serve pra matar todos os inimigos que tem em volta Estou esperando ele fazer isso Pra mostrar Olha lá, isso aí, ó Presta atenção, olha que foda E se aí os esqueletinhos que estiverem perto dele Vão tudo morrer Você... E a espada some Aí você vai ficar livre pra acertar a pulseira dele Vou terminar logo essa luta Porque ele já tá lá na capa da gaita, né? Já tá quase morrendo E... Não tem motivo de prolongar mais Já mostrei os principais ataques dele aí Aí quando a gente fala isso Dá a impressão que eu vou conseguir matar imediatamente, né? Mas pelo visto ele vai ficar me enrolando com essas macumbinhas dele Bem mais pra frente Isso! Aê! Auto Loft Volner Volner Eu vou chegar em Irithil 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 Que... Que lá a gente... A gente consegue fazer mais um pedaço da quest da series É uma quest bacana aí A gente vai... A gente vai fazer ela, né? A gente já tá fazendo Então tem mais um pedaço dela pra ser feito Mais pra frente ali um pouco Eu vou fazer Na verdade a gente vai ser summonado pela series Pra ajudar ela a matar um cara O Kraygorn 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 Que se derrota a gente aí Depois ela vai fazer um... Eu não sou bom com spoiler, né? Então eu vou falando mesmo Ela vai fazer um juramento a gente Depois ela vai... Morrer E... Pronto! Eu disse no primeiro episódio que tinha muito spoiler Se eu não quisesse spoiler você não estaria vendo vídeos Não é mesmo? Beleza! Dá pra subir um pouco de nível Vamos ver se eu pego uns 15 aqui de vitalidade Peguei 15 Que um pouco não vai, hein? Vamos ver se eu tenho alguma... Alguma alminha que me possibilite Aqui eu tenho umas alminhas de boss Tem boss que eu não vou usar, né? Que eu não vou querer as armas delas A maçã de bobo Isso que eu não vou querer Ó, vou guardar arma Dá pra upar bastante, hein? Esse aqui é antigo rei demon Deixa eu ver o que esse... Deixa eu ver o que esse... O que eu tenho aqui dá Dá pra baixo Espada do Volnir Ah... Espada, aquela magia É... Tem nada que eu quero aqui não Então... A espada até que é legal do Volnir Mas eu não... É... Não vou usar isso não É assim, se você não... Se você... Se você tiver querendo platinar o negócio aí Pegar todos os troféus... Troféus... Os achievements Recomendo você não ficar quebrando suas armas de boss não Porque você precisa fazer todas as armas pra pegar, né? É... Então assim... Se você tiver quebrando igual eu Você vai ficar... Você vai ter que zerar uma quantidade maior de vezes Pra conseguir aí platinar depois Mas é bom O jogo é bom Zera aí também Não tem problema não Fica até melhor Jogar mais vezes Aumenta o... O replay value do jogo Bom, beleza Fiz as coisas que eu ia fazer aqui Continuar a partir do... Do... Do Volnir Volnir... Sei lá... Depende se você... Pronuncia W com... Som de V ou não E aqui na frente tem a parte de visual mais foda Não... A parte mais foda do jogo Não tem comparação, cara Esse Irifil aí... Puta que pariu, velho Esse lugar é foda Que lugar foda Olha só que... Olha só a fodacidade do negócio Negócio de neve Foda pra caramba Aqui na frente tem a... Aqui não tem nada Olha só que lugar mais bonito, cara Puta, esse cara tava inspirado Aqui, ó Vai aparecer uma besta gigante A Sullivan Beast Ela aparece do nada E você tem que matar ela Pra continuar a quest da... Da series Não tem que matar, não Mas... Eu acho que tem Eu sempre mato É... Na verdade eu sempre mato Ela é bastante fácil Não tem muito... Muito segredo, não O único ataque dela que é chato É esse daí Que mesmo... Mesmo que vocês... Ó... Olho direito do pontífice É... Mesmo... Mesmo você estando do lado dela Ela pode... Ela pode dar um pouco de problema pra você Porque ela dá aquela mordida lateral ali Que ela te pega Mesmo você do lado Coisa que nenhum outro chefe faz Que eu não... Eu não me lembro de nenhum chefe Que consegue morder nesse ângulo aí Essa... Essa besta consegue Bom... Mas... Besta no bom sentido Não estou falando que ela é uma... Topeira Estou falando que ela é uma besta Porque ela é um monstro Todo respeito A... A monstruosidade Do... Do rapaz Bom... Agora eu posso usar esse escudo Agora eu já tenho os atributos pra ele Eu acho que eu já até podia usar antes Mas... Eu sou uma mula Assim... O negócio é você usar esse escudo Mesmo se você não tem As coisas que precisa pra usar o escudo Você usa pelo menos na hora do boss Pra pegar... Antes de receber as almas do boss Só que você já... Você consegue pegar mais almas, né? Eu... Eu esqueci totalmente desse detalhe É... Foi mal Tinha que ter mencionado isso antes Mas beleza A partir de agora eu vou usar esse anel Anel não Esse... Escudo Porque esse escudo aí Vai ajudar junto com o anel Que a gente tem da serpente A... Ganhar mais almas aí E upar mais rápido Bom, beleza É... O que a gente vai fazer agora? A gente vai voltar Pro santuário Porque a gente tem que reiniciar a área Lá da... Lá da onde a gente matou A... Aquela besta Aquele monstro gigante A gente tem que reiniciar a área Se você... Não reiniciar a área O Summon Sign da Series Não vai aparecer lá E outra Eu acredito Que você vai precisar É... Estar online Para aparecer o Summon Sign lá Senão eu acho que não aparece Estou aqui pensando se eu devo fazer upgrade nesse negócio ou não Mas eu acho que eu não vou mexer com isso não Bom, beleza Beleza Vamos continuar Eu vou fazer a parte da... Da Quest da Series É... Deixa eu ver aqui Cinco mil É... Não resolve meu problema Bom, beleza É... Igual eu estava falando né A gente precisa... A gente precisa estar online Eu acho que para esse Summon Sign aparecer Eu lembro que eu já tive problema desse Summon Sign aparecer E eu acho que ele só... Eu acho que o problema foi que eu não estava... Que eu não estava online Então assim... Se ele não estiver aparecendo Esse Summon Sign que eu vou mostrar agora Se ele não estiver aparecendo Reinicia a área É... Igual eu fiz Vai para outro lugar e depois volta A ele aqui E se mesmo assim Se você foi para tipo... O Santuário e voltou E ela não... E esse Summon Sign aqui não apareceu É... Fica online Entra online Que aí ele aparece Aí... Se você já matou a... Se você está fazendo a Quest dela certinho até agora Ele tem que aparecer nessa situação Não vai se encontrar Pronto. Já foi. Agora a gente fala com ela lá em... No Santuário Obrigado pela sua amizadeira. A glória da lua na sua viagem. Agora eu falo com ela no santuário e a gente finaliza esse vídeo aqui. Aí no próximo a gente vai para a Irithyll e faz o resto das coisas que precisa fazer lá. Ela vai aparecer aqui e você conversa com ela. Hum, eu não te agradeço pela sua atuação. Aquele espírito escuro foi um dos dedos de Rosaria. Vile bárbaro que morre na escuridão. Meus inimigos. Meus invadidores, para dizer o menos. Eu não teria feito isso só. Você tem a minha maior gratidão. Anel do Gato e Rompe Malha, abençoado. Anel do Gato é para você poder cair de distâncias, de grandes alturas, sem perder life. Se você não ia morrer com a queda, você não perde nem life. Mas se você ia morrer com a queda, você continua morrendo. Você não pode ter oferecido nenhum item, nenhuma língua pálida para o clã da Rosaria. Se você quiser continuar a questline da Sirius. Se você oferecer uma língua pálida para a Rosaria, a Sirius fica sabendo e fica hostil contra você. Então assim, não faça isso se você quer fazer a quest da Sirius. Bom, no próximo vídeo a gente continua. Deixa aquele like aí se o vídeo está bacana. E falou para vocês. Até o próximo vídeo.